Boa tarde a todos. Damos sequência ao trabalho da nossa comissão. Desejar, agradeço a presença do Edgar aí. Obrigado por ter vindo, Edgar. Obrigado. Renovando os cumprimentos. Aos vereadores, advogados presentes. Aí, comunicando a presença do nobre vereador Alex Silva. Edgar, eu vou ler o nosso roteiro aqui, que é lido para todos, os testemunhas que vêm aqui. Em seguida, tem umas perguntas para você estar respondendo para a gente. Tranquilo. Edgar, você será ouvido como testemunha no processo número 8002, de 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia, quanto prefeito municipal senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra ao nosso relator, nobre vereador Caio César Silva Martori e aos advogados e vereadores aqui presentes, pergunto, o senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo? Sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não. Cumpre-se-me ainda diverti-lo que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal. E como a gente tem feito com outros testemunhas, Edgar, a gente deixa você à vontade, caso você queira falar algo, antes de iniciar as perguntas. Tranquilo. Então, passa a palavra ao nosso relator, vereador Caio Martori. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Edgar. Primeiro, quero agradecer por você ter comparecido ao chamamento dessa comissão. Você está aqui como testemunha desse procedimento que foi instaurado, conforme foi explicado, e você foi arrolado como testemunha pela defesa do prefeito. Presidente, eu pedi dispensa das formalidades, nós já estamos aqui nos trabalhos a semana toda. Então, eu vou direto ao ponto, para a gente agilizar os trabalhos aqui da comissão. Primeiro, eu quero dizer ao senhor Edgar que pode ficar muito à vontade, você pode responder no tempo que for necessário, tem o tempo que o senhor achar necessário para responder as perguntas. Elas, da nossa parte, vão versar aqui sobre o que consta na denúncia. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta. Como ele explicou, é uma denúncia que foi feita por uma leitora aqui do município, que o prefeito teria supostamente incorrido em contratações que contrariam algumas legislações. No seu caso, foi a defesa do prefeito que arrolou você, mas o seu nome consta aqui também como um dos servidores que foram contratados em cargo comissionado e que teriam empresa registrada no nome. Primeira pergunta, eu queria fazer só o cargo que você ocupa e se você foi realmente admitido no dia 8 de janeiro de 2021? Foi sim, eu fui por um cargo e depois foi mudado o cargo. Hoje eu ocupo o cargo de assessor. Inicialmente, você lembra qual foi o primeiro cargo? Supervisor técnico-administrativo. E hoje você é assessor, tem alguma nomenclatura, só assessor? Só assessor. Tá, certo. Consta aqui que você tem uma empresa, tem o CNPJ aqui. Desde quando? Você ainda tem essa empresa na data da sua admissão? Você tinha mesmo essa empresa? Porque consta aqui que você foi admitido no dia 8 de janeiro de 2021, você confirmou isso. Deixa eu só localizar aqui o CNPJ, a inscrição cadastral que foi juntada no processo pela denunciante, para a gente verificar aqui. Aqui. Consta a página 48 do processo, que você tem uma empresa que foi aberta em 10 de 11 de 2020. Isso. EMT Serviços, é uma microempresa, e a data dessa pesquisa foi dia 18 de fevereiro de 2021, que ela foi feita. Um mês e meio depois que você foi admitido como funcionário. Está correto isso aqui? Você tinha mesmo a empresa nesse período? Você ainda tem? Explica para a gente como é a situação da empresa, por favor. Não, eu tinha uma empresa, mas ela estava inativa, e tanto que eu encerrei ela, já foi encerrada, hoje ela não existe mais. Qual data que você encerrou? Eu não lembro a data exata. Tá. Eu tenho que pegar lá, eu tenho os dados dela lá, mas exatamente não sei te dizer. Tá. E depois eu encerrei, mas ela ficou inativa, tanto que não foi emitida uma nota, nada. Entendi. É que eu também não sabia que não poderia ter empresa. Quando ela foi admitida, eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, eu fui encerrer ela. Entendi. Mas só que ela ficou inativa, não teve uma emissão de nota, pode até consultar, não tem nada. Entendi. Não consta nada. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, se foi informada a você que não poderia, você já respondeu que não foi informada. O pessoal do RH não me informou nada. Entendi. E qual que é a sua empresa? Está consultando aqui como ME, né? É MEI. 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 Tá. Você tinha funcionário registrado? Não, não. Não tinha. E em 18 de fevereiro de 2021, ela está consultando aqui como ativa legalmente. Então, é isso, né? Você falou que não estava ativa na prática. Eu falo na prática. Na prática. Ela estava ativa legalmente, mas na prática ela não estava sendo, tanto que não tem movimentação, não possui nada. Entendi. Você se lembra qual foi a última data que você prestou, que você emitiu nota de serviço? Eu acho que nessa empresa eu não cheguei a emitir nenhuma nota nela. Ah, tá. Certo. Não tive notas emitidas nela. Eu abri porque eu precisei de um trabalho que eu fazia anteriormente e acabei não emitindo nota nenhuma. Tá. Então, você não prestou serviço para poder público nenhum com essa empresa? Não, nunca. Entendi. Tá. Atualmente, qual que é a sua função lá na... Quer dizer, qual era a sua função quando foi admitido e atualmente, por favor? Na verdade, é a função mesmo, só teve a mudança de cargo e hoje eu sou chefia do TI, a Tecnologia de Informação da Prefeitura. Tenho hoje seis funcionários pendurados a mim, que eu supervisiono e coordeno eles. Entendi. Eu sou o cargo de chefia deles. Tá. Da minha parte é isso, presidente. Obrigado, Edgar. Obrigado, vereador Caio. Vereador Maurinho. Na verdade, eu gostaria mais de cumprimentar todos também e agradecer ao Edgar por estar aqui. E as minhas perguntas, na verdade, foram contempladas já na... na pergunta anterior do vereador Caio. Certo. E só para que o Edgar entenda, então, o relator faz as perguntas, o Maurinho como membro da comissão, e o caso eu tivesse alguma pergunta, a gente passa para os vereadores presentes e em seguida para os advogados. Ok? Alex, Silva, vereador, Baiano, Caitezal, alguém tem alguma pergunta? Passa a palavra para o doutor Paulo. Renovo meus cumprimentos aqui, presidente. Quero agradecer, testemunha de Edgar, obrigado por ter vindo. Suas informações são muito esclarecedoras aqui para esse processo. E no ano de 2021, o cargo que o senhor ocupou era de supervisor técnico-administrativo, correto? Correto. E naquele ano, qual é a função do senhor ali na prefeitura? A mesma que eu exerço hoje. Supervisionava e comandava o TI. Todos os funcionários do TI. E tem outros funcionários que o senhor chefia ali? É, tem mais cinco funcionários que eu chefia hoje direto e tem um indiretamente. E é todo o departamento de TI da prefeitura? Isso, todo o departamento. Como é que funciona lá o departamento que o senhor trabalha? Eu faço a chefia deles e eu tenho mais cinco funcionários. Um que vai cuidar de servidor, sistema, cabeamento, infraestrutura do TI, câmeras que é colocado nos prédios públicos. Nós fazemos toda essa parte de tecnologia de informação. O ano de 2021 foi notório por conta do advento da pandemia. O senhor, enquanto funcionário, os colegas também em cargo de comissão, também fizeram parte das equipes de combate a essa doença ou foi só a Secretaria de Saúde? Nós fizemos parte porque a gente tinha que dar estrutura para eles poderem trabalhar, porque na época de vacinação, teve que pôr internet nos pontos para ter estrutura de acesso a tablets, por causa da vacinação, então, som para organizar. Então, toda a estrutura, a gente prestava esse serviço. E o pessoal que ia para o sistema, para trabalhar em casa, home office, a gente dava estrutura para eles poderem ficar à distância trabalhando. Então, preparava os computadores para poder, à distância, acessar o sistema da prefeitura, e poder fazer o trabalho de casa, em home office. Está certo, senhor Edgar. Estou satisfeito aqui, presidente. Muito obrigado, Edgar. Presidente, queria fazer mais uma pergunta que esqueci de fazer. Em relação à sua formação superior, eu sou engenheiro mecânico formado, tenho MBA, mestrado em processos tecnológicos e ambientais, e tenho curso técnico em tecnologia de informação. Perfeito. Obrigado. Dr. Leandro, gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Maurinho? Bom, então, seria isso. O senhor Edgar, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Só queria fazer uma abertura. Na verdade, a gente costuma fazer isso, eu que estava me esquecendo. Fica à vontade para falar. Eu queria pedir só desculpa, por não poder estar nessa semana. Eu tomo remédio para pressão, tive um pico de pressão, e acabei passando mal a tarde, e acabei não conseguindo vir essa semana. Por isso que eu não vim no dia que tinha sido marcado. Mas hoje estou aqui disposto para ajudar, no que for preciso. É importante que o senhor pode estar vindo aqui e estar colaborando com esse trabalho. Então, agradeço mais uma vez. A gente pede só que você aguarde alguns minutos para assinar o termo de depoimento. Está bom? Está tranquilo. Obrigado. Não entendo mais nada. A gente encerra. É claro, eu gostaria até de, antes de encerrar, pegar um pouco das palavras do Caio. Foi uma semana inteira de muito trabalho, desde segunda-feira, de manhã e à tarde até hoje. Por isso que a gente agradece, ainda mais, a presença dos advogados, dos vereadores que estiveram conosco, da nossa comissão, que o trabalho é aqui, é fora daqui, a gente não para. Entendeu? E as testemunhas aqui, através do Edgar, agradecer a todos que estiveram aqui mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde.